Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Pico e estou começando mais um vídeo para o seu, para o meu, para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Beleza? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, vou começar mais um videozinho aqui, espero que a gente de alguma forma na vida de vocês, tá bom? E lembrando que se você, do lado da telinha, não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, comenta, beleza? Ajuda a gente aí, estamos chegando a 7 mil inscritos. Obrigado a todos que estão mandando mensagens, interagindo com o canal, ajudando outras pessoas. Muito obrigado mesmo, tá bom? Esse é o intuito do canal. Levar informação e buscar informação, beleza? Beleza? Galera, hoje me deparei com uma situação que a pessoa estava já com diarreia há dois dias e tomando apenas Imosec, certo? Tomando apenas Imosec. Já estava, eu tinha tomado já uma caixinha inteira, a caixinha vem 12 e estava querendo comprar outra. Vem aqui hoje para comprar outra e a gente conversando, eu falei, olha, não é muito aconselhável você estar tomando isso, né? Porque pode causar riscos para a sua saúde em excesso, né? Então, se você procurar um médico, porque dois dias e não melhorou, então vou procurar um médico, etc. Ah, mas eu não recomendo, você pode ter graves, certos graves problemas, tá? Eu falei, comece a tomar um soratinhozinho só para você repor a sua flora e tal ali, começar a repor. Bebe pouco líquido para não estimular a diarreia. Mas procura um médico, porque dois dias já era para ter melhorado e tal. Mas enfim, o que eu quero ressaltar nesse vídeo e alertar vocês. Pessoal, quando você está com diarreia, você não deve tomar o Imosec em excesso. Excesso. Abusar. Por quê? Porque o Imosec, a função dele é cortar, o popularzão ali, né? É cortar a diarreia, é trancar ali para você não evacuar, certo? E você tomando ele em excesso, o que pode acontecer? Às vezes você está com uma diarreia bacteriana e você vai cortar o fluxo, vai trancar ali o trem. E o que vai acontecer? Vai ter que sair essa diarreia, porque é uma bactéria ou alguma coisa que você comeu que está ocasionando. E você cortando ali, ela vai ficar parada no seu estômago. Isso pode causar distensão, dores abdominais, cólicas, mas isso é o de menos, né? O que pode acontecer? Perfuração no seu intestino. Essa diarreia pode voltar para o seu estômago, você pode até vomitar, entendeu? Você pode causar uma infecção generalizada, piorar a infecção. Então, o Imosec, ele é bom para cortar? É sim, é bacana, mas você não pode abusar dele, porque você abusando, você pode trazer riscos para a sua saúde, certo? Assim, quando a pessoa vai estar com diarreia e quer o Imosec, não quer ir no médico, quer Imosec e tal, o que eu sempre recomendo, ó, toma um Floratil, que é para repor a flora intestinal, bebe menos água, só para se reidratar, e toma dois comprimidos de Imosec de uma vez, e se porventura você for mais uma vez no banheiro, toma mais um, tanto que uma cartelinha dessa é suficiente, com quatro. Se você não tome mais que isso, porque você pode trancar de uma vez ali e causar sérios problemas, como eu já citei, né? Se porventura tomou o Floratilzinho, diminuiu o consumo de água, porque muita água também, que não é preciso estar com diarreia, vai estimular a diarreia, fez tudo isso e não melhorou, passou dois, três dias e não melhorou, o que acontece? Vá ao médico, procura o médico, porque pode ser uma diarreia bacteriana, e aí só antibiótico, só isso que vai resolver, tá bom? Então é isso aí, esse é o meu recado aqui, espero que ajude, espero que vocês compartilhem esse vídeo, e tomem cuidado, Imosec demais pode causar obstrução intestinal, pode causar uma série de problemas, tá bom? Tomado de forma consciente, ele ajuda muito, mas tomado de forma exagerada, ele pode prejudicar a sua saúde. Beleza galera? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, boa semana e obrigado!